Oh, sem palavrões aqui, coloquei pra menores de idade, Alive. Agora tem essa mesmo. Cadê você? Eu tô aqui no Dota, pô. Você não tá... De novo aquela merda. Nossos Dota não se conversa, velho. Peraí. Acho que a culpa é minha, na real. A culpa é sempre sua. É, minha ou caralho. Na real, era total minha. Começou, Alive. Agora estamos com o Monark, de verdade. Olá, sejam bem-vindos a mais uma live do Kim Kataguiri. Mais uma live, parece que eu faço várias lives. Ah, você faz, velho. Com você eu já fiz três lives. Manda salve. Salve para o Kaique Spadari, salve para o Douglas Chimenez, para o Albert Apoara, para o Gui Silva, para o Karaoke, para o Jonathan Diego Pateca e para o Albert Apoara. Eita. E para o Matt Crown, e para o Murilo Astrid, e para o Juliano Nunes, e para o Andrew do PUBG. Não, para o Andrew não. Para o Andrew é um jogo muito ruim, mano. Oxi, Monark com Kim, haha, que bagulho louco. Haha. X1 no LOL, Carlos Henrique. Carlos Henrique vai embora, velho. Não vamos jogar LOL aqui. Quem joga LOL, votando pro Sol. LOL? Alex FH, para isso que eu pago imposto, isso mesmo. É para isso que você paga imposto. Cadê a tua live aqui? Ao vivo, do Atinho com o Monark. Salve, Diego Mocruz. Diego Mocruz. Diego Cruz. Vou twittar, vamos ver. Xeber. Salve, Gustavo Xeber. Tá usando verba de gabinete para streamar? Não, tô usando fundo eleitoral. Que a minha campanha é no Dota. Salve, Roberto Solto. Vamos ver se agora vai sem lag. Eu diminuí a transmissão. Não tá mais em 180p. Agora tá em 400 e pouco. Estou lendo sim, Moisés Guedes. E Match Crown. Delmelokin, me ajuda. Moro no Amapá. Tem representante do MBL aqui? Tem. O Adler. Adler representante do MBL Amapá. Manda para o Instagram do MBL Amapá. Olha o cara. Ele sabe o nome do representante do Amapá. O cara é inteirado no MBL. É, lógico, filho. MBL é família, irmão. Salve para o Altair Domingos e para o Igor G. Os caras falaram que o MBL é falido. Gui Silva. Cara, se tu jogar LOL, eu tiro o título de eleitor para votar em você nas próximas eleições. Não. Prefiro perder eleição do que jogar LOL. Salve, Gilnei. Aumenta a resolução, foda-se o lag. Não, vai ser... Prefiro sem lag. No Acre. No Acre é o Atos. Manda também mensagem para o Instagram do Acre, que é o Atos. Nosso coordenador Atos com A-T-H-O-S. Peraí, mas existe o Acre? Não, é outro país. É o nosso coordenador internacional. Tá certo. Olha o MBL. Salve, Matias. Salve, Sandro Serrinho. Ah, só para avisar vocês que o Monark é Kotoko. Então, diferente da última, provavelmente essa a gente perde. Ah, ela é a boca. Se ganhar é o último. Monark é longe de techs ainda. Que milagre. É, milagre nada. Estou ganhando muito não. Habilidades mil. Habilidade em perder todas. Ele tem esse Ativement. Eu estava a 3 mil de MMR, comecei a jogar com Kim, estou com 2.500. Coitado. E aí, está sem lag aí? Adiantou eu ter diminuído a resolução ou não? Falem aí. É... Rapaz. É o seu turno para escolher. Fazer o sim. Salve para São José dos Campos, St. Joseph of the Fields. 10 segundos permanecer. 5 segundos permanecer. Acho que ele está livre. Eu estou gostando, mano, do Lula livre, velho. O Lula é muito carismático, eu gosto de ver ele. Nossa, que lulista. Mas pode falar, ele pode ser um bandido psicopata, mas que ele é carismático é inegável, né? Ah, então você gosta do Lula. É, cara, se ele não fosse encarregado do meu dinheiro, eu não teria nenhum problema de tomar uma cerveja com Lula. Deixa eu ver aqui no celular se dá para ouvir a gente direito. Your turn. Pô, está tudo travado a live, mas pelo menos dá para ouvir a gente direito. Ah, então isso é tipo um podcast com data de fundo. Isso, com data alagado de fundo. Que que... Aí está aí vendo, o Kim, ainda bem que ele é um bom político, né? Monarca é petista. Invete um PC para fazer umas lives top. Só vocês pagarem para mim. Faz uma vaquinha aí e paga um PC. Olha o cara, ganha um salário de 80 milhões de reais. Não vai comprar um PC gamer de 20 mil. Monarca é PC gamer, o quê? Pô, custa 20 mil reais um PC gamer hoje em dia, fodão, cara. 20 mil reais, mano. Pelo amor de Deus. Deixa eu ver, eu sou suporte dedicado. Na minha época, com 3.500 reais, você comprava um PC bom para rodar tudo. Age of Empires, no talo. Na minha época, com 3.500 reais, você comprava uma pessoa. Só se fosse uma do seu tamanho. Que engraçado, estou rindo muito. Cara, vou pegar um suporte aqui. Vamos de cristalzinho, vai? Monarca de cristal. Para quem não sabe, jogo perdido. É, nada. Agora que eu estou ao vivo, aqui em live, no canal do Kim, eu vou ter que fazer bonito. Aí a galera vai falar, caralho. Monarca joga para caralho, meu irmão. Vai sim, vai sim. De que tal? Vai sim. Claro que eu vou, cara. Vou pegar até uma coquinha aqui, que é para não me estressar muito com você. Ih, ó, cara. Your turn to pick. Cada um sou justo. Vou dar a raid kit aqui. Qualquer jogo com o Monarca é perdido, os caras já até sabem. Se os personagens do Dota fossem políticos, quais seriam? Responde aí, Monarca. Se os personagens do Dota fossem políticos? Como assim? Quem tentando se aproximar dos seus eleitores jovens. Eu estou cagando para você, velho. Para nada. Aproximar de eleitor jovem? Eu estou jogando Dota, cara. Exatamente isso que ele quer. Se aproximar de vocês. Mas seria ruim o Kim querer se aproximar de vocês? Eu não quero ficar perto desse agente social. Mas tipo, o que os caras querem? Quer que o Kim se afaste de vocês? É, eu vou ganhar a eleição e sumir. É, tipo, eles falam como se fosse uma coisa ruim. Então, caralho, olha o Kim quer se aproximar da gente. Uma possibilidade de passar uma fracção de um eon. Estamos em acordo. Minha move. Exatamente isso. Tinha um creeps catapulto e um mago. 30 segundos para lá. Pois é. Tinha um creeps catapulto e um mago. É, eu venho com muita notificação de se aproximar. Eu vou avançar. Volta-se. A batalha começa. Ah, gambas e explícitos. Espera. Eu vou no will. Eu vou no will. Com alívio. Não vou no will. Apenas assim. O que matou o 364? Estamos em acordo. Se isso tá sem leque, o Lula é presidente. Eu vou no will. Absolutamente. Você vai dizer que eu estou louco Por que parou? Parou por quê? O que é que é isso? Morte! 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 Primeiro chiflote! E já está acabando! Verdade! Exatamente, soltado. Com a lastração. O que é isso? Absolutamente! Eu venho em frente. Notícias comendíveis. Fortaleza fora da saída. Verdade. Exatamente. Double damage. Estamos em acordo. Just so. Muito bem. Estou e me amuse. Não esta vez. Meu movimento. Eu venho em frente. O Courrier de Radiance foi morto. Eu procedo. Eu venho em frente. Eu venho em frente. Não é para mim. Eu venho em frente. Nós estamos em acordo. Eu venho em frente. Tchau, tchau. Eu venho em frente. Eu venho em frente. Eu acho ótimo. Muito bom. Eu venho em frente. Eu venho em frente. Exatamente. Com alacrita. Veja. Só assim. Com certeza! Com certeza. Absolutamente! Eu vou para o muro! Com alacrity! Até que você sabe alguma coisa, Monarch? Exatamente. Eu aceito. Verdade. Absolutamente. Notícias comendáveis. Não corre! Eu venho à força. Olha só essa habilidade! Como estou, filho! Habilidade! 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 Muitas larvas, mais nymphs! D9! Seu top tower está sob ataca. Eles vão resistir. Habilidade! É muita habilidade! Eu acho que isso vai vir fácil. O cara está morrendo! O cara está morrendo! Cadê o gank aqui? Quem é a Tagara? Que gank? O que, rapaz? Eu estou na vulnerável, tem que ter gank para mim. Eu estou na vulnerável. Eu estou na vulnerável! Eu estou na vulnerável! É um offlane, mano. Sabe o que é offlane? Sabe o que é offlane? Eu estou na vulnerável! Não, não pense de ser presidente. Tom, nada de presidente. Não é presidente. Não, não. É, só você que quer. Eu quero! Você é o meu da chuva, o Big Boss? Muito bem. Eu não posso te dizer. Macho Alpha. Sim, você não é macho. Nem ir na presidência, nem em qualquer lugar. Em pursuit! Eu vou à vontade. Minha missão! O que você está fazendo, Monark? Eu estou matando esse PUD, porra! Está afidando o universo! No! Posso me deixar aqui. Não, não. Você vai morrer! Eu não tenho medo de nada! Claro! , verdadeiro! Eu tenho medo de viver uma vida sem aventuras. De 0 a 10, com quanto lag está? 10 é muito lag e 0 é pouco lag. Kim faz encontros com inscritos. Eu não sou influencer não, velho. Ele está fazendo. Dia 15 vai ter encontros com inscritos ali. Quem quer fazer encontros, é isso. Compra o ingresso para o Congresso da BR. Sua torre top está sob ataca. Aliás, hoje à tarde só tinha mais 28 ingressos. Comendável Notícias. Então, provavelmente agora já acabou. Você que não comprou, não se lascou. Que bom. Muito bem. Não desperdiçou dinheiro, dando no capo político. Com alacrity. Eu venho. Relaxa que o Paikin está aqui. Relaxa que o Paikin está aqui. Paikin está aqui. Paikin está aqui. Estamos em acordo. Eu vou ao will. Vocês querem que eu faça o unboxing também? Exatamente. Oi, meninas. Tudo bom? Hoje eu recebi um processo. Vamos abrir essa carta do Tribunal de Justiça em São Paulo. Comecei bem o processo. Depois de eles. Sua torre top está sob ataca. De fato. Já vi Death Note há muito tempo. Dias estruturas fortes. Que personagens eu jogo melhor? Jogo bem de tudo. Que é lenda. Estou morto para caralho. Estou morto para caralho. Estou morto para caralho. Estou morto para caralho. That's because you don't understand me. My turn. Your top tower is under attack. Your top tower has fallen. This way! We are in accord. They deserve no less. That's it. This stuff is heavy, my brother. This stuff is crazy, my brother. Let's go! I can see. What the fuck is going on here? Indeed. It's my bitch. Dick, this motherfucker. My move. You are now dead. Sorry, my friend. Yes. Gather round. You are alive. Ah, maldito invoker. I'm going to run away and kill you. Continue telling these lies to yourself. Ah, I'm dead. That's it. Parabéns. I'm going to die next. I'm going to die. I'm gonna die next. Ah, I'm gonna die! You will die. O que? Oh, morreu, meu merda. Ah, deixa eu ver esse outro hand. Vai, vai, vai Oh, oh, oh Shakedown I go at will Shakedown With alacrity They shall regret this Puck out Puck out Puck Very well Elevation Caralho mano, eu acho que o Marks E o Missy são dois idiotas Absolutamente Alguém me segura Just so Ataque Ataque Em perseguir Ataque 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 o que é aqui, aqui é o meu lugar o que é o que é o que é? O que é isso? Meu move Eu destaquei aqui O que é isso? Meu move Oh, pare de chamar meu monte de vc de microlots aí Exatamente o que é? A torre debaixo está caindo. Absolutamente. As estruturas radianas estão fortificadas. Só a gente levou e o resto tudo caiu. Difícil, hein? Difícil. Eu venho para que sua torre debaixo está ataca. Eles vão desesperar isso. A torre debaixo está ataca. A torre debaixo está ataca. Nós estamos em acordo. Salve! A torre debaixo está ataca. Com alacrote. Apenas assim. Eu vou ao will. Muito bem. Eu acredito que seu topo está sob ataca. Comendo a lote. Vazou vazado. Vai time, vai time. Vai time, vai time. Vem aqui. Vem aqui. Vem aqui e me amuse. Vem aqui. Não há ainda. Volte-me. Vem aqui. Vem aqui. Foi só para o cão entrar em cena. Fique GG. Eu vou ao will. Seu topo está sob ataca. GG. Meu turno. Seu topo está sob ataca. Seu topo está sob ataca. Seu topo está sob ataca. Metamorphosis. Metamorphosis. Seu topo está sob ataca. Metamorphosis. Olha o metamorphosis. Imagina aqui. Imagina. Imagina. Aqui eu estou. Nós estamos em acordo. Eu venho ao fundo. Eu venho ao fundo. Eu venho ao fundo. Absolutamente. E... Não tenho alimento. Eu venhoасибо. Então vai ao fundo. Enี่ Sadly. Não há tudo. In Angelo Noir... ... Agora تcaração. Exatamente! Eu vou te ver! É verdade! Exatamente! Vida de gado! Você acha que a Anitta sairia comigo, Kim? O cara tá falando aqui que o primo do avô dele quer que você cante ponte-ponte. Sério? Porra! Eu quero que o primo do seu avô vá ter uma vida próspera. Agora sim, excelentíssimo deputado. Uma transmissão sem travamentos e um ancap para realizar experimentos em jogos online. Caralho, eu sou considerado ancap por essa galera hoje em dia. É óbvio, você é ancap. Eu sou ancap? Lógico, eu sempre falo isso. Não, eu falo que está de uma merda. Floresta, você está de uma merda. Não, eu não nunca vou conseguir. Não, eu tenho uma merda para tudo. Eu tenho muita coisa a querer. Em princípio, seu top-topo está subterrubado, eu vou à vontade. Com uma última vez que você está subterrubado, seu top-topo está subterrubado. Eu vou a vontade. Seu top-topo está subterrubado. Aaaaaaah, morri! Nós estamos em acordo. Seu top-topo está subterrubado. Os caras têm Ward, bicho. Verdade. Seu top-topo está subterrubado. Seu top-topo está subterrubado. Seu top-topo está subterrubado. Seu top-topo está subterrubado. Aaaaaaah, não acredito, velho. Nossa. Derrubei amendoim e farelo de amendoim na mesa todo mundo... Nossa. O PC já estava travando, agora está bom. Está tudo cagado aqui. Eu vou mandar foto. Olha o seu WhatsApp agora, moleque. Eeeem... Muito bem. Tudo bem. Espera aí. Mano... Está todo amendoizado. Onde está a minha pincel? Exatamente. Onde está a minha pincel? Exatamente. Você está jogando com um PC ruim mesmo. Não, mas a internet. Não, mas a internet. A internet. Entendi. Absolutamente. Nossa. Que cagado. Seu top-topo está subterrubado com alacrity. Mano, quem é que está mandando sinal para mim? Vai se laça. Nós estamos em acordo. Muito bem. Meu movimento! Eu consigo! Absolutamente! Você vai fazer uma chacina! Presumamente... Que bom! E o Jurocopter não está fazendo uma cagada! Muito bem! A sua torre debaixo está sob ataca! Meu movimento! Exatamente! Exatamente! Com alacrita! Eu venho para o seu corpo! Foda-se a vida! O que você vai fazer? O que é isso? Foda-se a vida! 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 Cá! Foda-se a vida! É muito bem! Absolutamente! M akan redu spa-se a vida was rotating no caminho! Boaıyorum. Foda-se a vida de hoje será muito bem! Novo! Sim! Boa gente! Dali, 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 dali Nossa, ele sonou Tornou na flecha, vai garbunda Vai garbunda Vou tentar usar esses 30 segundos pra tirar um pouco também do inferno Caralho, o cara tá jogando como? Amendoizado Não, não é? O que é o Mendo Bobo? Yeah! Tum-tum... O Mendo Bobo, yeah! Bobo Bobo, Mendo Bobo! Bobo Bobo, Mendo Bobo! Ah, nada como o sinto de um molho frio! Ah, nada como o sinto de um molho frio! Ah, nada como o sinto de um molho frio! Ah, ela é. FU! 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 Acho que tirei uma parte considerável aqui. Acho que você nunca mais vai ter o mesmo PC. Não existe mesmo PC, porque um homem nunca utiliza o mesmo PC todas vezes, porque o homem não é o mesmo e nem o PC. Uau! Gostou dessa? Yes! FU! 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 Afinal FU! Apenas assim. A notícia comendável. Acontece! Estou aqui! Silence! Meu movimento. Eu continuo. Apenas assim. Eu vou em will. Com alacrity. Ataccio! Apenas assim. Apenas assim. A galera fica muito em choque com o Gurt Dota. É muito raro no Gurt Dota. É muito raro no Gurt Dota, né? Apenas assim. O jogo mais jogado do mundo. Muito bem. Silence! Simples! De fato. Eu venho em frente. Exatamente assim. Apenas assim. Eu consigo. Apenas assim. Apenas assim. Apenas assim. Apenas assim. Apenas assim. Apenas assim. Absolutamente! Nossa, o nego acertou uma flecha em mim, velho! Eu vou e vou! Nossa, o nego acertou uma flecha em ti! Meu movimento! Escapei! Escapa! Vai ligar pro outro! Escapa! Vai virar lobo! Escapa! Com alacrity! Escapei, meu irmão! Meu irmão! Amalive! Minha estruturas são fortificadas! Eu... Eu estou vivo, velho! Minha torre está subtertada! Minha torre está caído! Minha torre está caído! Conheça! Boa! Vai! 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 Vcheck! O que é que eu disse? Nos estamos em um espaço emendar. V sai! V sai! V... V sai! V sai! V sai! V sai! Ei, 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 ei! Aqui! ai 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 Apenas assim! Eles vão lembrar isso! Isso é muito bizarro! Agora eu quero ver se o Volker me pegar, porque eu vou fechar! Eu vou fechar! Orbe de Lotus! Meu move! Apenas eles! Após eles! Sim! Sim! Não é hora! Exatamente! Estamos em acordo! Eu pechei Orbe de Lotus! Agora estou e morrer! Ninguém me pega! Tchatcha! 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 Eu tenho muito para aprever! Eu não estou pronto! Realmente! Só assim! Meu move! Eu vou proibir. Com uma velocidade. Muito bem. O que você está fazendo, man? O que você está fazendo? Eu não consigo. Eu vou proibir. 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 Muito bem. Tia! Com alacrita. Absolutamente. Eu preciso fazer, mano. Faz tempo que eu não faço, mano. Quase um mês já. Meu Deus. Eu vou proibir. Ai, o Shaker tá, mano. Violentão. Estamos em acordo. Eu vou proibir. Eu vou proibir. Eu vou proibir. Salvei, hein? Salvei lindamente, meu irmão. Merda, merda, merda. Como não, o que é que eu sinto. Além disso, C instantâHao mais o mesmo número máximo. Boa ô colonog, que boa. Boa ô naац. Acuipei. Acu Seu pequena torre está em cima. Minhas instruções são fortificadas. Minhas instruções são fortificadas. Alguém escolheu um bom tempo para me sair de comissão. Exatamente. É um time wipe! Alacrity! Haste! Eu vim para... Nós estamos em acordo. É verdade. Minha move. Absolutamente. Behold! Behold! Silêncio! Os caras pararam de ter visão nossa, pararam de fazer as que encodam também. Muito bom. Parabéns, monarca! Muito parabéns! Obrigado, Portuga King! Begruna, monarca! Parabéns! Muito bem! Eu vou para Portugal. Eu fui para Portugal e passei mal. Eu fui para Portugal e passei mal. Eu fui para Portugal e passei mal. Sim! E aí eu fui no hospital público, mano, e é tipo pior do que o SUS. O louco! Ora pá! Estás doente? Ah, mas que merda! Por que não vai se f***? Eu vim para o seu quarto. Com alacrity! Muito bem! Bem... O que é isso? Estamos em acordo. Em verdade. O seu esquina top está abaixo. O seu esquina top está abaixo. Desenvolvido. Eu vou. Então, é uma defensa. Em Lars, meu. É o à-da. Eu acho isso que você nos ajudou. Eu vou. Próximo assim. Procedo. Com alacrity. Muito bem. Coz meio. Comendável. Estou perto. Arte, acorde. Cara, que gente. Não é uma vida. Não é uma vida. Foda. Deus do Deus, mano. Olha um palmeza. Eu sou o final em tarde. Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Pelo menos! Faltem-me! Ele está fazendo! A primeira torre do inimigo foi seguida. Eu vou ao lado. Pelo menos! Eu venho em volta! Absolutamente! Vamos! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, cara! Pelo amor de Deus, não tem vergonha! Meu Deus! Meu Deus! Quase fui pego pela flecha! Aqui eu estou! Comendável! Nade! Eles disseram que foram me, idiotas! Eu puxei a cima! Puxei a cima! Puxei a cima! Não puxei a cima! Puxei a cima! Perdeste! Puxei a cima! Tu que sabes? Tu te arriba uma vez, uma verga, uma verga! Queridão, só joga junto! Para de farmar, para de farmar! Não eras para farmar, eras para entrar no embasse! Sua estúpido! Embasse! Embasse! Era só esta embasse! Quinto, para de farmar-se! Estruções estão desenvolvidas! Sua força máxima está atertada! Sua força máxima está atertada! Destruia! Se suas barreiras máximas estão atertada! O que é isso? É isso que é um macho! Peraí, Léo! A sua torre meio tem caído! Com alerta! Ataca! A sua torre meio está caído! Muitas linhas estão caídas! Muitas linhas, criaturas! Vamos lá, ação! A fortaleza fora da saída! Nós estamos em acordo. Mas não ainda. A notícia comendável. Eu vou ser um scepter com autoridades. De fato. Sai! Com alacrity. Muito bem. Eu vou ser a vontade. Eu procedo. Só assim. Mano, tem uns caras debatendo no chat mesmo. Que eles estão debatendo? Comendável notícia. Os benefícios do capitalismo. Muito melhor do capitalismo na Europa. Que eles estão debatendo. Que eles estão debatendo. Enqueça25. Que eles estão debatendo. Agora tudo. Vamos embora! Olha o inicio. Queremos os caras debatendo. Que eles estão debatendo. Que eles estão debatendo. Que eles estão debatendo. Sim! Aqui eu estou! Nós estamos em... Nós estamos em... Pega esse safado! Eu vou pegar, eu vou pegar. Oh! Deu bem na hora. Cacete, velho! Nossa, que lindo! Não tem que ser o cara! Matou? Boa! Cadê a Dust? Estou aqui atrás. Sai daí, sai daí! Relaxa, relaxa, relaxa! Está tudo sob controle. Mata lá o Rocham! Ele está morto! Ele está morto! Não rola! Sozinho não mato não! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! Ele está morto! A CIDADE NO BRASIL 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 Absolutamente A CIDADE NO BRASIL 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 Seu Shrine debaixo está sob atalto. isexa OCom Como se você quer Como é? Lean Carte Canoll Esήme Detある B Carte Enfra Boa, boa, olha a base Não deixa cair não Pelo amor de Deus Não tinha esperado Talvez mais ou mais um milhão de anos Apenas assim 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 Muito bem Vamos ver, vamos ver Nós estamos em acordo Assim Com alacrita Nunca Bom prazer, bom prazer, bom prazer. Não derrubar eles. Não derrubar eles. Elas estão lá cholesterol de grado. Não fuir. A CIDADE NO BRASIL Eu estou fazendo isso! O que é isso? Eu já peguei essa cobre! Se você não derrubou a sua vez, você não vai pegar a sua vez! Eu consegui! Eu consegui o seu ciclo! O que é isso? O que é isso? É, parece que não foi dessa vez! É, parece que não foi dessa vez! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ah, porra! O que é isso? O que é isso? O que é isso? Ótimo! Não Mercy, oh, não! H clay, olha só! A verde! Está bem tira! Vai! O que é isso? Você não conseguiu fazer isso Seu engine está sob ataca . . . . . . . . . Ele está sob ataca. É minha pênalti. Outra transformação. Acomendável notícias. É um intruduto! Estão muito ansiosos? Eles não merecem mais! Não há tempo ainda! Muito bem! Na real, defende aí! Eu vou pra lá ajudar os caras! Exatamente! Você não vai nos parar tão facilmente! Muita, Shao! Regressa nisso! Nós somos a Lágrima! Eu continuo! São 2x! O inimigo! Ficou! Abre foi! Amém! Abre! 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 Vem! Eu vou e vou. Destrói! Eu venho em frente. Meu movimento? Será que eu venci? Só para ir. Seu ancião está em cima. Ei, eu estou em cima. Acabou! Acabou! Não! 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 Esse giro não tem como né mano. Adeus! O Monark é muito ruim. É, tentei carregar esse Kim Katagarin aí, mas não deu. Ah, matei mais que o Kim, olha lá. Sou foda.